Pessoal, vamos falar sobre a aprovação do projeto do homeschooling na Câmara ontem, hein? Foi aprovado. É um passo, um passo pequeno, mas é um passo. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Ancap Z, Migtal Casado e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha o que está acontecendo. O homeschooling é a prática de você educar a criança fora do ensino tradicional. Pode ser em casa, pode ser numa escola comunitária, pode ser com professores particulares, fora de uma escola tradicional, da situação que é mais comum hoje no Brasil, né? Homeschooling não é nenhuma novidade. Na verdade, nos Estados Unidos existe um movimento enorme nesse sentido, que só tem crescido a cada ano que passa. Mais e mais crianças são formadas por homeschooling lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil também é um movimento muito forte. Só que o problema é que, aqui no Brasil, em tese, o pessoal não reconhece o homeschooling como educação válida. Então, o que acontece nesse caso, né? O STF deu uma decisão há algum tempo atrás que é uma coisa meio absurda, né? Em setembro de 2018, o STF entendeu que não haveria uma lei que regulamente o ensino domiciliar no país. Embora a lei não proíba explicitamente a prática, ela também não é permitida. E isso daqui, pra quem é operador do direito, pra quem estudou direito, sabe que isso é um absurdo isso daí. Porque, em tese, pela própria lei de introdução ao direito brasileiro e pela lei em geral, é explícito que tudo que não é proibido explicitamente é permitido. Se não existe uma lei proibindo você de fazer alguma coisa, você pode fazer essa coisa, né? Então, mas aquele negócio, né? O STF tomando decisão esdrúxula, a gente nem estranha, né? Então ficou essa situação. A Constituição permite educação domiciliar, ela não é inconstitucional, mas teria que ter uma lei regulamentando isso, né? E daí, qual que foi a ideia? Muitos estados e municípios fizeram leis regulamentando a educação domiciliar, mas várias delas também caíram. Por quê? Porque, segundo a Constituição, apenas a União pode legislar sobre educação. Então, teria que ser uma lei federal abrangendo todo o país para permitir o homeschooling, né? Isso, por um lado, é ruim, porque isso impediu que cidades e estados se adiantassem, já permitissem esse tipo de coisa. Por outro lado, o bom é que quando tiver essa lei nacional, isso automaticamente já vale para todo o país, né? E o que aconteceu foi justamente isso. Ontem foi votado na Câmara esse texto do PL 3179 de 2012. É um projeto antigo, tá? É um projeto antigo que já estava circulando no Congresso há muito tempo. Em 2019, o Bolsonaro apresentou um outro projeto também para homeschooling. O que fizeram foi unir os dois, ou seja, uniram, já pensaram, né? Os projetos que tinham muita coisa em comum. E o resultado, eu vou falar para vocês aqui o que é. Não é o ideal, o ideal não, mas é um caminho, é um começo, né? Enfim, o que diz esse texto? Na verdade, em tese, isso aqui foi aprovado pela Câmara, lembra? Ainda tem que ser aprovado pelo Senado. Isso é um problema porque a Câmara, o governo tem conseguido apresentar, aprovar as coisas com relativa facilidade. Não no Senado. No Senado é um buraco negro. Tudo cai lá, o Pacheco senta em cima e não sai do lugar, né? Então vamos ver como é que vai caminhar isso daqui. Mas já é um passo. Caminhou um passo, pelo menos, né? Bom, como é que ficou essa lei, né? Aqui está o relatório final, que foi o apensado, né? Sempre assim, tem várias leis sobre o mesmo tema, eles escolhem uma deputada, no caso a deputada Luísa Canziani, para fazer o apensado, que é juntar os processos todos e gerar um projeto de lei que é o substitutivo, ou seja, que vai juntar um monte de outros projetos aqui para a educação domiciliar. E basicamente o que ele faz, ele introduz aqui no artigo 23 das diretrizes do estudo, Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 23, ela inclui aqui que é admitida a educação domiciliar por livre escolha e sob a responsabilidade dos pais ou responsáveis dos estudantes. Só que, em que situação que é isso? Tem que haver uma formalização de opção por educação domiciliar, ou seja, os pais têm que assinar um documento dizendo que estão fazendo educação domiciliar e registrar isso numa escola. Vai ter que ter... O aluno vai ficar matriculado numa instituição de ensino credenciada, ou seja, vai ter uma matrícula na escola, só que ele não vai precisar ir na escola, mas a escola vai fazer o acompanhamento de como é que está a evolução daquele aluno. E isso é um grande problema. Por que isso é um grande problema? Porque é lógico que a escola quer que o aluno fique lá, os professores querem que o aluno fique lá, Então, é muito possível você antiver uma situação em que isso seja usado contra o homeschooling, que os professores acabem dizendo não, o aluno não está desenvolvendo o suficiente, coisa e tal, por conta de posição política. Mas, por outro lado, como você pode matricular em qualquer instituição de ensino credenciada, também é possível que surjam instituições de ensino com uma visão favorável ao homeschooling, ou seja, é um colégio tradicional, mas que aceita o homeschooling. E daí, você preferencialmente vai matricular o seu filho lá para não ter dor de cabeça. Vamos torcer para isso dar certo, mas, como eu disse, não é uma coisa muito boa, não. Isso aqui limita muito o problema. Outra coisa que eles colocaram aqui, que eu acho que é uma besteira enorme, é que requer comprovação de escolaridade de nível superior ou em educação profissional tecnológica em curso reconhecido por pelo menos um dos pais ou responsáveis legais pelo estudante ou preceptor. E esse é o problema, porque, repara, então, em tese, o que eles estão dizendo aqui é que se o seu filho for educado só por homeschooling, ele não vai poder educar os filhos dele por homeschooling. Ele, em algum momento, vai ter que ter alguma profissão, alguma escola tradicional para poder fazer homeschooling. É um contrassenso, isso é uma besteira. Sem contar que essa história de que o pai com nível superior consegue educar e o pai que não tem nível superior não vai conseguir educar, isso é uma besteira. Até porque o homeschooling, como eu falei, você pode contratar professores particulares para o seu filho. Não é uma coisa, ah, não, eu vou fazer tudo, os pais, o pai e a mãe vão fazer tudo. Existe gente que faz assim, tem gente que chama professores para fazer isso, tem pessoas que fazem classes extras. Imagina uma situação em que você tem professor de reforço já é comum no Brasil todo. Imagina se você tivesse um professor de reforço que fosse tão bom que é melhor deixar o seu filho aprendendo a matéria com aquele professor ao invés de estar na escola aprendendo. Muito melhor no final das contas. Então, ou seja, não é a única opção o pai e a mãe ensinarem o filho. Existem várias outras opções. E nesse caso, por que exigir curso superior do pai e da mãe? Se ele vai contratar um professor para fazer isso, enfim, aí exige um monte de outras coisas aqui, ou seja, vai ter um cadastro na instituição de ensino para manter isso daí, vai ter que cumprir os conteúdos curriculares referentes ao ano escolar do estudante, isso daí era meio esperado, vai ter que seguir aquela, eu acho um absurdo, porque tem um monte de matéria que não quer dizer nada ali, seria bom os pais poderem dizer o que acham interessante ou não, mas, de qualquer forma, isso aqui era esperado, enfim, tem aqui também, ele fala sobre, ah, se os pais ficam responsáveis por manter o aluno em atividades de socialização para ele não ficar isolado, enfim, bota um monte de condições aqui, garantida pelos pais, a convivência familiar e comunitária do estudante, enfim, e no final, a última coisa que tem aqui na lei é que ela impede, ela deixa claro que o decreto-lei do abandono de incapaz, você sabe que hoje se você não matricular o seu filho numa escola, você pode ser acusado de abandono de incapaz, pode até pegar a cadeia, é difícil, mas pode até pegar a cadeia, então, ela altera também o código penal para não ter mais o crime se for homeschooling, homeschooling não é o mesmo que não educar o seu filho, que deixar o filho sem educação, com abandono intelectual. Enfim, é um passo no caminho certo, é o projeto ideal, é a lei ideal para isso? Eu não acho, eu acho que tem muita limitação, tem muita coisa aqui, mas veja, pelo menos resolve um grande problema que tem hoje dos pais que estão educando seus filhos e agora eles têm uma maneira de fazer isso e o filho conseguir entrar numa faculdade, conseguir fazer alguma coisa, então, acho extremamente válido isso daqui, acho muito bom ter aprovado, vamos ver se passa no Senado também, é um ganho, não é o ideal, mas é um ganho. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99, clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99, e vantagens e vantagens do nosso projeto. E aí,